A especulação terminou. Cristina Ferreira anunciou o primeiro convidado do seu novo programa. Luís Filipe Vieira vai estar na estreia do programa da Cristina e fala em plena crise do clube que lidera. Recorde-se que Rui Vitória abandonou esta semana o Clube de Luz, depois de uma série de resultados negativos. A equipe encontra-se agora a ser orientada por Bruno Laje, até agora treinador da equipe B. No anúncio do seu primeiro entrevistado, Cristina Ferreira deixa no ar a hipótese de Luís Filipe Vieira poder revoar o nome do próximo treinador do Benfica. O homem que milhares de portugueses querem ouvir. Comandou os destinos do Benfica há mais de uma década. Casada há mais de 40 anos. Dois filhos. Uma vida por contar. E, talvez, um treinador para anunciar. É o primeiro convidado do programa da Cristina. Pode ler-se no Instagram o programa da Cristina estreia esta segunda-feira, 7 de Janete, no CIC.